Vamos lá, Tony da Mata, nosso adversário aí no modo divisões aqui do MyClub Ih, já começou ali um, hein? Nossa, cara, eu não consigo jogar bem não, hein? É, olha, ó, dá não, cara, não dá, não dá, velho, sinceramente tem que melhorar esse negócio aí Começou com um monte de travamentos aí, um monte, cara Toda tremida aí, cara, agora não tá Deixa eu pegar na bola, não tá, não tô vendo nada aí, tá tudo normal Começou Bora, Ribeiro, faz esse gol aí Oh, foi fraquinho, acho que bateu em alguém lá Vai, Robert Isso, prazer, né? Peguei logo o time mais fodástico do jogo Porque essa galera, como vocês podem ver, só pega esse time mais fodástico do jogo Tô testando aqui minhas habilidades no modo divisões Cara, o Ribeiro demorou muito pra tentar chutar a bola ali, cara Mas muito mesmo, velho Muito E deu nisso aí, contra-ataque, não consigo defender, tá lá, um a um Bora, gente Isso Bora, gente Pelo amor de Deus, velho Cara, toma a bola e entrega de volta Toma a bola e entrega de volta pro adversário Ah, fé, velho Aí o outro sai no da bola Ah, meu Deus Calma Ele sai Cara, tinha três jogadores Minus da minha equipe aí E aí, o jogo tá feio ali no meu campo Ele tá nervoso Ele vai tocar aqui, né? Eu não sei o que que eu vou tentar Ai, meu Deus Errado, hein? Ah, passezinho Que não sai legal Manda impressão Meu, o Ribeiro tá ruim Nossa Na hora Acompanhou legal Vidal, hein? Valeu Ah, tem saída de bola não Agora tem Ah, meu Deus Não era pra ele ir lá Não, velho Tomou, mas acabou o campo, hein? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Robben Pelo amor de Deus, cara Que isso, cara Tem uma Nossa, é Maria, cara A bola do lado dele ali, cara Cara, essas coisas no PS Que eu não entendo, mano Não entendo no PS, cara O cara ali dentro da área Ele para a bola, mano Ele para e para Pelo amor de Deus, cara Por essas e por outras aí, mano Que não dá muita vontade de jogar, não, cara Ganhando, perdendo É complicado jogar esse jogo aqui, cara Pelo amor de Deus, mano A bola ali que é pro Robben pegar Aquela bola ali Meter de esquerda lá no canto Que ele sabe fazer Aquela apelação mais óbvia dele O cara para e fica a bola Ah, meu Deus do céu, mano Ai, o cara não vai começar o jogo, né? Não tem nada pra mexer Ele agora colocou ali o Riverhead Segundo atacante O Robben de ponta direita Tá 4, 3, 1, 2, 5 Vamos ver lá Eu, para falar a verdade, sabendo onde estava a bola É o jogo feio, hein? É o jogo feio, hein? Joga no Robben, cara Vai, Robben, vem Ele sabe Ele sabe Que eu vou apelar com Robben É o jeito de apelar, cara Quando esses apelões online Tem que apelar com Robben Foi falta, hein? Falta Jogar contra o apelão Tem que apelar, mano Demais Não dá pra ganhar dessa galera aqui Com esse time brasileiro Não dá Não dá Não dá Não dá pra jogar com o time Vou buscar o Robben Vai parar o jogo, mano? O cara tá com um tempinho aqui Que eu não faço gol aqui Ah, mas é outro canhoto aqui, né? Aqui no escanteio, hein? Tá com um tempinho já Vamos ver se a gente consegue fazer Ah, muito, muito efeito, hein? E muito forte Vai, Lã Lã, quase me ganha, hein? Pega, não, hein? Totalmente do zagueiro, hein? Agora sim, né? Ela foi tocando Já ligo pra ela de volta, mano Ela foi tocando aqui Para a música Isso, garoto Posta de bola aqui é essencial Quando a máquina eu deixo, né? Gosté 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 Já eu liguei aí, cara Pra ela Tá preocupada Mas Vamos aí Continuar com a nossa gameplay Vou fazer tipo Apanhado de tudo Que eu fiz aqui Apesar De eu estar ganhando aqui Nessa partida Ainda tô um pouco Ainda Cabisbaixo com esse jogo aqui Vai ser pra baixo Mas Pelo menos esse cara Não tá bugando aí a partida, né? E Tá rápido, então Cara Fez um O Ribery não tá bem, hein, cara? Não é a primeira partida Que o Ribery perde gol assim Erra muito pass Mais um golaço, né? Quando a gente encaixa o jogo Não tem lag Tá jogando com o time bom Tá jogando com o adversário Que não quebra muito, vai Dá nisso, vai Eu jogo bem O adversário tá Até Normal esse daí Pro O jeito que o jogo é Agora tá dando uma quedinha aí, né? A conexão Deu uma piscadinha ali Legal, né? Esse vídeo aqui Vai pra derrubadores Ou vai pro vídeo de gameplay Depende de como Vai terminar aqui Se terminar com ele derrubando a conexão Vai pro vídeo de derrubadores aí E se Ele não derrubar Vai pra A compilação que eu tô fazendo aí Das divisões aí Do PES 2016 Cara, ia ser um golaço Se passasse ele pelo último, hein? 88 minutos Travadinha Legal aí Bacana Se você tá querendo derrubar a conexão Se tá normal aí Sei que o juiz ainda deu 3 minutos Dei um no Robin Mais um, né? Ih Olha aí, ó O juizão Preferiu marcar Impedimento, né? Tá sem moral, hein? Terminou Beleza Encontrei um adversário que não quebra muito Pisa mais a bola Toque de bola Mas a gente envolveu ele Conseguimos ganhar aí Essa vai pra compilação Sei que ele ia derrubar Mas não derrubou Vamos lá Tchau